Eu sou George, George Ramos, produtor do podcast em Guild Rap. Eu poderia dizer que não estudei produtor, desculpe. Ok, pronto. Um gato está querendo arranjar uma posição especial. Ele já vai em cama. Eu sou Davi de Sonales, chamo-me Davi de Sonales. Eu que estou fazendo aquela parte mais técnica. Depois, eu não me ajudei a letra até sentar para fazer as coisas. Aquela parte técnica está ficando para mim. É, eu sou DJ Letra, apresentador do programa. O que diabo, cara? Eu sabia. Para falar a verdade, me começava a me interessar para a cena de DJ mais. O que é o Heavy Age? Bem. Eu sou o Heavy Age, foi aquele primeiro DJ de 30 anos, que era disco. É que tu sabe, mesmo aquele DJ mesmo original, que é dois giradiscos, mixer. Então, o Heavy Age começou lá na Cava Verde. Mais ninguém. Fui, ele comeu a primeira vez. E ele que vem com essa cena de DJ de hip-hop. Bem. Que lá, eu te trouxe a ver, eu te dou-lhe mérito. Embora ele fazia chupa também para hip-hop, mas acho que te... Que te conheces, é mal fazer. Ele que foi o primeiro, mal fazer. Ele fazia e a gente tem que dar flor quando que podava, até. Ainda passou, eu me senti, também, dois nomes na cabeça, automaticamente. Também, Espevi, também, e Mundiã. Que era, e política, um gosto daquele Mundiã. Que era o quê? E... Era, por exemplo, que a gente tem que dar uma... Ah, Isaúra. Isaúra, Isaúra. Não gostaria. Já. Ainda passou, eu me senti, também, Isaúra, também, e Espevi. Que é o maior... Espevi, o quê? É, é... Vou te falar, dois pessoas, exatamente, não vou te dizer, falaram-se sendo excelência. E Isaú, para mim, foi aquele... Que ele é o melhor presidente da Câmara. Câmara, você pode vir ali. Espevi, ele é um gajo líder de hip-hop art, do grupo Batchart. Foi ele que fundou o grupo. Ele sempre mantém essa postura no rap. Boa? É, tem coisas que, quando não te falam de rap, tem coisas que é postura. É boas ideias. Boas ideias. Boa, entende? E quando vou te delinear uma ideia, vou te seguir e vou te mostrar na prática. Boa? Isso pode viver sempre também, tem aquela consistência lá. Boa, entende? O rapper é que está começando num certo caminho, quando a gente está começando a diviar. Diviar, vou te entender. E por razões de fanatismo, mediatismo, vou te entender. A gente está começando a diviar. Boa, tem rappers que começaram a revolucionar, a gente está começando a revolucionar a maior afro-house. Boa, entende? Mas no início, já era aquele maior revolucionário que tinha. Mas quando a gente já afro-house, isto tinha que ser uma evolução? É aquela mesmo que escreveu? É, 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 é. É, 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 é. Quando a gente pegou, vamos. Uma garota lomba te dizia, são cento de sapacaga. É, 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 é Tchau, tchau.